É chegada a hora em que o criador, em cílio cavalo, monta, entra em pista e vira jinete. Confira como foi a final do freio do proprietário em esteio. Cláudio Pimentel, professor universitário. Fernando Gonzalez, veterinário. E o doutor Antero Ferreira, médico neurofisiologista. Cada um na sua profissão, mas todos eles criadores da raça. Então, é hora de deixar a principal atividade de lado. Pois no freio do proprietário, eles se transformam em jinetes. A final da prova é disputada no Parque de Exposições Assis Brasil, em esteio. Fora a morfologia, o modelo da disputa é igual ao do freio de ombro. O principal diferencial, obviamente, está em cima do cavalo. Jinetes, que são também proprietários dos animais. E olha quem fica com a terceira colocação na categoria Master, acima de 40 anos. O professor veterinário e, por que não jinete, Cláudio Pimentel, com Aragana Santo. Em segundo lugar, Alexandre Álvares e Altanero A. E o título vai para Fernando Gonzales e o tubiano RD Entonado. Uma conquista dedicada aos amigos veterinários Thiago Lima Neves, Guilherme Oliveira Nobre e Luciano Cardoso Centeno, que morreram em um acidente dois meses atrás. A família deles, a alegria deles que nos traziam, né? Pessoas do bem, pessoas de paz. Nós estávamos sempre juntos, era a mesma turma, né? Nós brincavamos de correr e vibravam um com o outro. Na categoria Amador, até 40 anos, o terceiro lugar fica com Rafael Terra, montando GT Gambá. Em segundo, vem o conjunto formado por Luiz Alberto Martins Bastos e Floreio Caigua. O conjunto vencedor vem de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, André Faveiro e Gata Del Rey. Um proprietário, o que fazer com esse prêmio? Investir na cabanha? É, com certeza, com certeza. Eu estava até pensando em aposentar minha égua, mas acho que eu vou ter que vir de novo daí. Veterinários, professores, zootecnistas, agora como jinetes. Uma nova função que, pelo jeito, ninguém quer largar mais. Música Música